Um homem de 41 anos foi detido por um suposto estupro de vulnerável da enteada de 10 anos em Patinga. De acordo com o boletim de ocorrência, a criança inventou que foi abusada por ciúme do padrasto. Gisele Ferreira explica esse caso pra gente. Que história, hein, Gisele? Olha só, Saulo, que situação, tá? A história foi a seguinte, a criança de 10 anos chegou à escola e contou para a diretora que o padrasto dela havia passado a língua na boca dela durante a noite. O conselho tutelar foi chamado, a polícia militar também foi e a mãe da criança também foi chamada para esta escola. E ela contou, a mãe da criança disse que desconhece qualquer tipo de desrespeito que o padrasto da criança, o marido dela, teria com a filha dela, que essa situação poderia não ser verdade. Só que, até que se provou esta situação aí, o homem acabou sendo preso no local de trabalho dele e levado para a delegacia de polícia civil. A criança de 10 anos, na companhia da mãe, foi levada a um hospital e foi lá que a menina acabou confessando o que realmente havia acontecido. A menina disse que tudo não passou de uma invenção dela porque ela estaria com ciúmes do padrasto com o filho dele, de 6 anos, que mora na mesma casa que todos eles. E que tudo isso havia sido uma mentira. O homem permaneceu preso para poder prestar os esclarecimentos aí para a polícia civil. A médica que atendeu a criança disse que não havia nenhum sinal de violência nela. Saulo? Que situação delicada, né? Que situação delicada. Acontece, acontece da criança também falar algo que não existiu, né? Por isso que a gente tem que ter todo o cuidado nos casos como esse, todos os cuidados jornalísticos e também o modo de passar notícia para que não aconteça justiça com as próprias mãos e depois, lá na frente, descubra que o camarada não fez nada do que falava. Existem casos assim também.